Tony Garcia, que foi amigo pessoal do ex-presidente Lula, hoje é delator da investigação e ele entregou um amplo material para os promotores. Inclusive, tem um áudio que nós vamos ver agora, em que ele combina, segundo o Ministério Público, e ele fala a respeito de um pagamento de provínio que aparece como tico-tico. Vamos ouvir. Ah, e me agradeceu, já entrou um tico-tico lá que estava atrasado. Obrigado. Isso, tá bom. Já sabe que tá difícil isso aí, já pagaram uma parte. Isso. Mas só que ele não pagou a parte, não tem que pagar essa bobiaça, não põe pra cima. É você que ficou encarregado? Eu que fiquei. Não vai pra cima. Vou pra cima, vou falar pra ele. Não, não, você não pode, nem você tem o pé. Deixa, você tem que ficar quieto, fica na tua. Eu vou lá falar com ele.